Toma a botada, socada na tabaca É o MC da Flamanda pra mulher safada E o DJ Magro manda pra mulher treinada Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Toma, toma safada, toma, toma surra de vara Toma, toma safada, toma tudinho na sua tabaca Toma, toma safada, toma, toma surra de vara Toma, toma safada, toma tudinho na sua tabaca Toma, toma safada, toma tudinho na sua tabaca Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo, a série é conhecida, sou peda Ela vai contraindo, isso é só do bovininho Ela vai contraindo, a série é conhecida, sou peda Ela vai contraindo, isso é só do bovininho Ela vai contraindo, a série é conhecida, sou peda Ela vai contrair Isso é só tomou vida, hein Esse é o meu bala de demagro, porra Toma, toma safada Toma, toma surra de vara Toma, toma safada Toma tudinho na sua tabaca Toma, toma safada Toma, toma surra de vara Toma, toma safada Toma tudinho na sua tabaca Toma, toma safada Toma tudinho na sua tabaca Ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo A série é conhecida e sua peda Ela vai contraindo Isso é só tomou vida, hein Ela vai contraindo A série é conhecida e sua peda Ela vai contraindo Isso é só tomou vida, hein Ela vai contraindo A série é conhecida e sua peda Ela vai contraindo Isso é só tomou vida, hein Legenda Adriana Zanotto